Hoje a casa do Steve foi invadida pelo monstro azul, e por isso ele contratou eu e o McFly pra construir sistemas de segurança e armadilhas pra que esse monstro não invada novamente. Primeiro de tudo, essa casa é muito bonita e tem um pequeno muro que cerca ela, tá vendo? Realmente, o Steve tem um bom gosto, só que a questão de segurança é zero, porque não tem nada na entrada que possa proteger contra invasores. E é justamente pra isso que a gente tá aqui, JP. Então não vamos perder tempo, porque esse monstro pode estar por perto, e eu não quero que ele apareça tão cedo. A gente podia proteger essa pequena entrada que é mais fácil, utilizando alguns lasers. Já vou começar colocando desse lado e do outro lado também, olha que da hora! Ficou incrível, só falta um pequeno detalhe, eu vou ajustar essa entrada pra ser proporcional, e agora já está protegido. Coloquei no modo sobrevivência pra fazer um teste e descobri quantos corações eu acabo perdendo quando passo por esses lasers, vamos ver... Ué, eu não perdi nenhum coração, eu acho que não tá funcionando. Ah, é porque eu esqueci de ativar os módulos de comando, JP, acho que agora vai, pode passar. Deixa eu ver, será que tá funcionando? É, realmente tá funcionando. Isso com certeza vai espantar o monstro azul. Mas não adianta nada ter protegido aquela pequena entrada da casa e esquecido essa daqui, que é como se fosse a entrada de carros, né? Só que é maior e a gente precisa pensar em uma outra armadilha, em um outro sistema de segurança. Não se preocupa, JP, eu tenho esse item que faz um portão secreto. Que da hora, e como é que isso daí funciona? Ó, é muito simples, tá bom? Apenas assista, primeiro eu clico aqui, crio esse bloco secreto, e depois eu quebro esse e coloco mais um bloco secreto desse lado. Agora eu posso quebrar esse daqui e substituir por uma alavanca, e olha o que acontece. Que da hora! Então a gente pode aprimorar esse sistema e construir uma armadilha, aonde o monstro não vai conseguir entrar de jeito nenhum. É, vamos deixar esse portão um pouco mais alto, né? Depois de um tempo, construímos esse sistema de segurança com redstone. Ele é bem complexo, mas eu espero que funcione. Vamos fazer o primeiro teste. Pra isso, é só ligar esses ganchos com linha, igual o McFly acabou de fazer. É, pode passar. E eu vou testar agora, pessoal. Olha só, quando eu tento invadir, entrar aqui nessa construção, este portão secreto aparece e bloqueia a entrada. Isso é ótimo. O monstro vai dar de cara com a parede. A entrada da casa tá protegida, mas e o restante? Ele pode muito bem pular o muro. É por isso que eu tenho esses espinhos, JP. A gente pode usar isso pra proteger todo o muro ao redor da casa. Ótima ideia. Assim, o monstro não vai conseguir pular. Mais um sistema de segurança construído. Pra tapeir, e se mesmo com todas essas armadilhas, o monstro entrar no quintal e depois querer entrar dentro de casa? Por isso que eu tive a ideia de construir mais uma armadilha logo aqui na entrada. Eu vou quebrar alguns blocos, colocar lava ali embaixo. E aqui em cima, um bloco de pedra invisível. Quando o monstro estiver caminhando e for passar por aqui, vai cair nessa armadilha. Mas e se ele pular e conseguir escapar dessa armadilha? Por isso que aqui dentro também vai ter um sistema de segurança. Um alarme que vai ser acionado quando o monstro entrar. Isso vai fazer com que toda a vizinhança e o próprio morador da casa se proteja e se prepare pro combate. Nossa, que da hora! Na parte de cima da casa, eu vou colocar uma armadura de proteção pro morador da casa e também uma espada de ataque. O alarme vai ser acionado, o Steve vai se proteger e se for necessário, lutar contra o invasor. Além disso, a gente podia colocar alguns ejetores, porque assim se o monstro subir aqui em cima, ele vai levar a flechada. É só colocar as flechas nos ejetores e ligar tudo isso com um gancho e é claro, linha, né? E pronto, a armadilha é feita. McFly, e se a gente construir duas armadilhas iguais a essa? Eu vou até mudar essa espada de lugar e colocar próximo da armadura, assim até facilita pro Steve. E aí, aqui tem que ter um outro ejetor com flechas. Assim não tem como o monstro escapar. Vou fazer um teste e ver se isso tá funcionando. Beleza, estou aqui. Nossa, vai, vai! O que eu faço? Eu não consigo sair daqui. Cala, cuidado, cuidado. Beleza, eu tô pulando e a flecha acerta. Aí, consegui. Nossa, essa foi por pouco. Isso tudo que a gente já construiu merece muito like. Se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificações. Coloquei mais algumas armadilhas no quintal da casa. Olha só que legal. Esses blocos de ferro, na realidade, são metralhadoras que vão ser utilizadas pra atacar o monstro azul quando ele invadir. Desse outro lado da casa também tem mais algumas metralhadoras. Inclusive, a gente pode fazer um teste. Coloca alguns Creepers no mapa. Vamos ver se tá funcionando certinho. Nossa, olha aí, olha que legal. Olha só, tá vendo? Olha isso. Que épico, pessoal. Não tem como o monstro chegar perto mesmo. Os Creepers estão prestes a serem derrotados. Mcfly, pode até parar de colocar esses Creepers, porque senão eles vão explodir daqui a pouco. Mas se bem que nem teve chance de explodir. E as metralhadoras já derrotaram eles. JP, presta atenção ao redor da casa, porque eu vou fazer um comando em 3, 2, 1 e foi. Olha isso. Nossa, genial. Porque agora o monstro ainda pode acabar caindo na lava. Isso vai colocar mais medo nele. Como é que eu não prestei atenção nisso? Uma porta feita de madeira, isso não é nada seguro. Eu vou alterar isso daqui pra uma porta de ferro reforçada. E além disso, vou colocar um leitor de cartão. O único jeito de abrir a porta é tendo o cartão correto. Já que você falou em reforço, que tal a gente trocar esses vidros aqui por esse que é reforçado e blindado? É uma ótima ideia, Mcfly. Dá pra perceber que ele é bem diferente de um vidro normal. Eu vou colocar uma fileira deles aqui pra galera perceber que realmente é muito mais reforçado. Esse é o vidro blindado e esse é o vidro normal. É claramente diferente. Os vidros da casa foram todos reforçados. Inclusive, eu vou fazer um teste agora e tentar quebrar um desses blocos. E é simplesmente impossível, pessoal. Eu tô no modo sobrevivência aqui e vocês estão vendo que é muito, mas muito difícil. A não ser que o monstro tenha, sei lá, uma bomba. Ou, sei lá, uma bazuca, sabe? Alguma coisa assim. Um míssil, né? Teria que ser um míssil pra destruir isso. Como eu pude esquecer de colocar câmeras de segurança ao redor da casa. Isso também vai ser essencial pra que o monstro não tente invadir. E se invadir, ele vai ser filmado e denunciado depois pra polícia. Essa construção está finalmente 100% segura. E agora, eu duvido que o monstro vai conseguir invadir. Nem dá pra comparar a casa de antes sem nada disso. Nem mesmo uma entrada de segurança pra agora o que acabou se tornando. Com lava, metralhadora, vidro reforçado e muito mais. Até mesmo uma porta que só abre com um cartão correto. JP, o Steve me falou que depois que a gente protegeu a casa, o monstro tentou invadir. E olha só o que aconteceu. Tá tudo gravado. Olha só que legal. As câmeras de segurança gravaram o monstro tentando invadir a casa. Mas eu acho que ele não vai conseguir não, hein? Vamos ver. Olha, o portão funcionou perfeitamente. Ele está preso e não consegue passar por ele. Ih, o que? Ele está tentando destruir. Ele vai quebrar o portão. Como assim? Ele destruiu o primeiro sistema de segurança. Mas tem muito mais pela frente. As metralhadoras da casa já detectaram o monstro. E ele está sendo atacado por elas. Ha, ha, que... O monstro conseguiu sobreviver às metralhadoras. Porque acabou a munição delas. E ele está muito bravo quebrando todos os blocos do chão. Isso não é bom. Porque ele vai acabar descobrindo a armadilha de blocos falsos. E agora? O que é que ele está tentando fazer? Será que ele consegue quebrar a parede? Ele quebrou a portada. Ele ficou forte. E o alarme de segurança foi ativado. O monstro está querendo ir para o segundo andar da casa. Aonde a próxima armadilha já está funcionando. As flechas estão sendo disparadas contra ele. Acho que o monstro vai embora. Isso! Ele desistiu. Ha, ha. Está indo embora da casa. Está tão nervoso que eu acho que não está pensando direito. Ele vai sair pela porta a laser. E com certeza acabou sendo derrotado pelo laser. Ha, ha. As armadilhas que a gente construiu ao redor dessa casa. Funcionaram muito bem. São ótimos sistemas de segurança.